São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas erraré São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas erraré É humano Eu sei que eu errei mas erraré é humano Eu sei que eu errei mas erraré é humano Eu sei que eu errei mas errei mas errei mas errei Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Chama no partidão Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Eu não me amar do jeito que eu te amei Eu não me amar do jeito que eu te amei Eu te avisei Vai devagar Mas tu que se apaixona Perdoa se eu te amei Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer E chamando Batida Eu te avisei Vai devagar Mas tu que se apaixona Perdoa se eu Te fiz chorar É que eu não consigo É que eu não consigo Amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Coração que apanhou Aprende a bater Aprende a bater Se quiser me amar Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me amar Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Eu peço pra você Achar o amor da sua vida Alguém que seja Alguém que seja tudo aquilo Que você me queria Que ela seja A mulher foda E te faça Feliz Já que eu não fui A pessoa que você Sempre quis Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente Acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre E pra onde você sonhou Noiva Que faça amor contigo No banco de trás Do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Isso aí, Manu Partido Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente Acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre E onde você sonhou Noiva Que faça amor contigo No banco de trás Do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Quando eu tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar tu vida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não viu a voz Mas... Ai... Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Isso é Manu Partido Quando eu tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar tu vida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta Esse áudio Perto dela Não viu a voz Ai... Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Só se suportando Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se suportando Só se suportando Oh... 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 Joga! Joga a mão em cima Joga a bola e grita Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará, vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem É uma ideia de quem Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Medeus Pate Simone Medeus Joga a mão, joga a mão e grita Ei, 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 ei Ei, 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 menina Falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você conta o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, falando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente Amei um cafajeste, mas meu coração não viu Você me fez de besta, mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Isso é, Manu Partida Tá difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente Amei um cafajeste, mas meu coração não viu Você me fez de besta, mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se o ar de estrela cadente Passa-se aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tóxico Meu coração não faz tonto Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tonto Se o ar de estrela cadente Passa-se aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Oh 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 Se não for tu Se não for tu Se não for tu Se não for tu Meu coração não faz tonto Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tonto Um apartamento de 60 metros quadrados Que era pequeno agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme, nem tem saudade Probido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém votou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém votou ponto final Mas já tá claro que acabou Não tem ciúme, nem tem saudade Probido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém votou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém votou ponto final E um casal sem sal 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 Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado Inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia o terço Do que o coração sente De alguém que não valia o terço Do que o coração sente Eu faria tudo diferente Só pra não existir A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado Inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia o terço Do que o coração sente De alguém que não valia o terço Do que o coração sente Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Zeph tocando vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral com o TSEF Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral com o TSEF Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No campo de ele Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado O DJ Zeph tocando vai vendo 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 Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar O Diziv Revolution é o cara do momento O Diziv Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo Um melo que tá tendo, um melo que tá tendo Um melo que tá tendo, um melo que tá tendo, um melo que tá tendo 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 Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir